Olá, bem-vindo a vocês do curso de grego de crítica textual. A pergunta que eu fiz, o que é crítica textual? Vocês deram boas respostas. Foram boas as respostas. De fato, dentro da língua portuguesa, crítica textual é uma análise profunda do texto, como já respondi no vídeo de um minuto, que é o que eu posso gravar dentro do WhatsApp, não sei por que motivo, mas também é uma análise de comparação de manuscritos. Isso é importante sabermos, é importante entendermos. Por quê? A Bíblia que temos em mãos, seja qual for a Bíblia que você tem, ela não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi escrita na língua grega, hebraica e aramaica. Mas, como estamos falando de crítica textual do Novo Testamento, em grego. E por ela ter sido escrita em grego, ela foi também transmitida. Transmitida. Como é a transmissão? A nossa transmissão hoje é o quê? Você tem um livro, no caso dessa Bíblia, essa Bíblia aqui, ela tem cerca de 100 mil Bíblias iguais a ela. 100 mil Bíblias exatamente iguais a ela, com o mesmo erro de digitação, com a mesma diagramação. Exatamente iguais. Só que antes dela, antes da criação da imprensa, em 1500 e bolinha, 1545, todos os livros da história humana eram copiados à mão. Só que o que acontecia? Esses manuscritos, eles tinham o quê? Variantes. Por quê? Porque eu pego uma carta para copiar, se eu der essa minha carta, você copia, você vai copiar ela diferente? Não diferente, você vai copiar a mesma carta, porém ela vai ter algum erro de cópia, você vai errar alguma letra, você vai trocar alguma coisa, pular uma frase, e por aí vai. Então, o que acontece? Todos os livros têm essa problemática da história da humanidade. Inclusive, adivinha, o Novo Testamento. O Novo Testamento, você tem 5.800 manuscritos atualmente. 5.800 manuscritos atualmente. Nem todos estão completos, alguns tinham um pedaço de papel desse pequeno, outros passam a ser manuscritos completos. Também, nós usamos o papel hoje. O papel, papel, papel. Isso aqui que a gente usa foi criado pelos chineses e melhor usado pelos europeus. Os europeus conseguiram adaptar melhor o papel. Antes do papel ser usado, era usada a pele de carneiro, que fazia papiro, que fazia o códex. Os códex são feitos em pergaminho. Pergaminho de pele de cordeiro. Antes da pele de cordeiro, você tinha o papiro, que era feito na cidade de Papiros. Isso nós vamos ver no curso de crítica textual, vamos fazer resumo sobre isso. Não se preocupem, vamos aprender mais. Então, esses foram os tipos de materiais usados na Bíblia. Papiro, pergaminho, peles de animais, esticadas, raspadas e por aí vai. Pergaminho, que é bem mais resistente que o papiro. E depois o papel, com a criação da imprensa e com o desenvolvimento da ciência. Mas no período do manuscrito, era pele de animal e papiro. O que acontece? O papiro, ele é um papel, vamos dizer, ele é uma folha de uma planta que é facilmente destruído, com o suor da mão, com o manuseio. Então, você não tem muitos papiros sobreviventes. Eles umidecem fácil e por aí vai. Então, o que acontece? Os papiros que sobreviveram hoje são bem pequenos, bem fragmentados, bem destruídos. Porém, eles dão a testação do Novo Testamento nessas leituras. Os pergaminhos completos do Novo Testamento, mais antigos são Sinaítico, Vaticano e o Códex Washingtonianos, que é o 032. As nomenclaturas eu vou ensinar para vocês depois, lá para o terceiro mês, o terceiro, o quarto mês. Essencialmente, vamos trabalhar isso daqui. Então, isso tudo, essas informações, esses 5.800 manuscritos, pelo tamanho, pelo tamanho, pelo conteúdo e por aí vai, pela antiguidade, eles têm que ser comparados, eles têm que ser catalogados, para chegar ao estabelecimento de um texto. E é interessante esta observação. É interessante, é importante. Onde que entra a crítica textual? Quando você tem a variante entre esses manuscritos da carta que eu copiei, passei para você copiar, a outra pessoa copiou, você tem que compará-las para você ver o que eles dizem em verdade. Então, um crítico textual, ele faz o quê? Ele compara esses manuscritos. Mas o que é necessário para a gente comparar os manuscritos do Novo Testamento em grego? É o do Novo Testamento. A língua que foi escrita, o grego. Então, um crítico textual, ele não consegue fazer crítica textual sem saber grego. Entendem? Esta é uma dificuldade. Por que vocês não ouvem crítica textual nos seminários, nos seminários não, nas igrejas? Por quê? Primeiramente, para o cara falar de crítica textual, ele tem que saber o mínimo de grego possível. Entendem? Compreendem? Sabendo o grego, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai estar apta a, pelo menos, comparar uma palavra ou outra e fazer análise crítico-textual. Eu vou dar mais exemplos futuramente, não quero... Só estou gravando um vídeo diário aqui para a gente ir se socializando e ir trabalhando. Então, essencialmente isso. Então, antes de qualquer coisa, existe o trabalho do crítico textual. Lembra no primeiro vídeo que eu falei que a crítica textual é uma parte da exegese? Por quê? A exegese é o quê? Você pegar um texto, traduzir e tentar explicá-lo. Explicá-lo. Isso é exegese, dentro do seu contexto literário, socioliterário, por aí vai. Isso é exegese. A crítica textual vem antes. Por quê? A crítica textual estabelece o texto a ser analisado. Ela é comparada ao texto a ser analisado. E isso é que nós vamos fazer. Isso é que eu faço. E o que vocês também vão fazer. Então, via comparação desses manuscritos, chegamos a um texto estabelecido e por aí vai. Quais são as linhas, as correntes de crítica textual que existem? A eclética, bem conhecida, bem divulgada, mais da metade dos livros utilizados nesse curso vão ser de linha eclética. Primeiro, porque não tem como. Segundo, porque são os únicos em língua portuguesa. E terceiro, é a linha acadêmica mais aceita. A linha mais aceita. A segunda, conhecida, mas nem tão utilizada, a linha majoritária, que você compara a maioria dos manuscritos. A primeira, você só usa os manuscritos mais antigos do possível, compara um com os outros. A linha majoritária, essa é eclética. A linha majoritária, ela compara a maioria dos manuscritos e vê onde eles têm taxa de concordância, onde há possibilidade de ser o texto original. É essencialmente isso. Também temos uma terceira, que é a linha eclética psicótica. A terceira linha, que é o primeiro eclético moderado. A primeira linha que eu apresentei é o eclético moderado, que ele utiliza o quê? De evidência interna e evidência externa. Isso vamos aprender futuramente. A segunda é chamada documentalista. Os majoritários são conhecidos academicamente como documentalistas. Por quê? Porque nós damos apoio ao documento. O peso da nossa argumentação está no argumento, no documento. E a terceira é o eclético... Eu chamo de eclético psicótico, mas é um tipo de eclético que não dá atenção a nenhum manuscrito. Ele dá atenção apenas à evidência interna, apenas ao que está escrito, mas não à idade do manuscrito. Evidência externa, eu esqueci de adizar. Evidência externa é a idade do manuscrito, é o manuscrito, é o tipo de letra utilizado, é o tipo de papel material utilizado, é o tipo de tinta. Isso é evidência externa. É aquilo que está externo ao que está escrito. É o palpável. Evidência externa seria o palpável do manuscrito. A evidência interna, ela trabalha com o que está escrito. Então, ela faz uma comparação gramática, ela faz uma comparação gramatical, faz uma comparação de palavras, faz toda uma observação em cima da sintaxe. Isso exige mais o grego, mais a comparação, o uso linguístico de determinadas palavras. Isso é a evidência interna. Então, essas terminologias que eu estou falando para vocês, vocês vão se adaptar dentro do curso. Vocês vão estar se adaptando dentro do curso. Mas, o que eu gostaria de enfatizar, antes de fazer crítica textual, você precisa fazer grego. Quantas pessoas, quantos pastores você conhece que sabem grego? Quase nenhum. Então, é por isso que você não ouve falar de crítica textual. Você ouve muita gente falar de exegese. Até eu estava conversando com o Rodrigo Alves. O Rodrigo Alves, ele mencionou do Fábio Sabino. O Fábio Sabino é um exegeta. O Fábio Sabino mesmo, ele diz, ele é um exegeta. Ele não é um crítico textual. Ele não trabalha com a crítica textual. Ele trabalha com a exegese. Mas, como ele é um exegeta, ele trabalha com a crítica textual também. O que que acontece? A crítica textual, a exegese, também se necessita saber o grego. Por quê? Você vai ter que traduzir um texto grego, para fazer a sua tradução, sua própria tradução, para fazer exegese. Muita gente acha que exegese é só pegar o texto e interpretar contextualmente, ou fazer exegese, pegar um comentário da sua estante, ler, e já está feito exegese. Não, isso está errado. Exegese, você pega o texto na língua original, traduz ele, depois você compara com outros versos bíblicos, você faz uma análise sociocultural, sociocultural, literário, depois você compara com outros versos da bíblia, no final você vai ver um comentário bíblico, e você depois vai extrair a teologia disso. A exegese se faz mais ou menos dessa forma, só além de um pouco desorganizado, mas mais ou menos dessa forma. O que que acontece? A gente saber do grego, a gente saber do grego, a gente consegue fazer crítica textual, exegese, e avançar nas outras áreas da teologia. Sem isso, não tem como. Sem a crítica textual, você também não tem como fazer exegese. Por quê? Você tem que estabelecer o seu texto, você tem que estabelecer a variante textual. Alguns já partem de um texto formatado, texto majoritário, texto recebido, texto eclético, já formatado por outras pessoas. No meu caso, eu estou sempre tentando formatar dentro da evidência que eu tenho disponível nas minhas mãos. seja nos próprios manuscritos ou no aparato crítico. Analisando o aparato crítico e fazendo o meu julgamento. E é isso que nós vamos tentar fazer dentro desse curso básico. É um curso básico, introdutório, mas todas essas coisas que eu falei vou estar tentando inserir dentro desse curso com vocês. A pretensão é que ele seja apenas 4 meses e dessa forma. Então, pode parecer chato, pode parecer desnecessário, mas já tem tanto texto grego, já tem isso, já tem que... Mas a crítica textual é importante a gente fazer, a gente comparar. E também vou ensinar vocês a utilizarem os novos testamentos gregos, tanto quanto aqui, textual revisado, eu vi que alguns tem o texto majoritário, deixa eu chamar o majoritário aqui, quanto o majoritário. Então, eu vou estar ensinando vocês a utilizarem eles, beleza? alguns tem o azulzinho lá, o vermelho, que é o interlinear da sociedade pública do Brasil. Ele não tem aparato crítico. Esses três tem. E vamos construindo, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos. E o que é crítica textual? Crítica textual é a arte de comparar manuscritos, a arte de analisar um texto profundamente. Mas, mas eu utilizo como a arte de comparar manuscritos, essencialmente. Basicamente isso, comparar manuscritos. E vocês vão descobrir que é muito legal. Vocês vão descobrir que é muito enriquecedor. Quem estava no grupo do Colossus, à tarde, viu a importância de saber crítica textual. A pessoa vem falar que um texto não consta, ou que isso não consta, ou que aquilo consta. E vocês vão ter essa informação suficiente para poder argumentar, ou contra-argumentar, ou concordar, ou discordar, e por aí vai. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Essa é uma das coisas importantes. Outra coisa é que existem pessoas que dizem que o Novo Testamento não é um texto válido, que a transmissão se perdeu, e por aí vai. Mas, estaremos, vocês vão estar, espero que daqui a algum tempo, capacitados a analisar, a julgar, a fazer o seu próprio julgamento sobre determinados textos, qual linha vocês vão escolher, porque a minha missão aqui não é, eu tenho uma linha majoritária. A minha missão não é converter vocês a um majoritarianismo. A minha missão, como professor, é apresentar para vocês as linhas, as linhas, e tentar fazer, e tentar fazer com que vocês escolham uma. Escolha a mais correta. Eu vou tentar ser mais imparcial possível, também respeito muito os ecléticos, tenho minhas discordâncias, mas respeito muito os ecléticos, a linha majoritária que eu defendo, também tem seus problemas de metodologia, isso não tem como negar, os ecléticos eu vejo problemas, majoritárias também tem alguma problemática, e vamos conversando, vamos dialogando sobre as falhas, para chegar a uma conclusão perfeita. No tocante, 99% do texto é estabelecido, não há discussão entre ecléticos majoritários, é apenas 1% do texto em que é discutido, versos, não vou dizer que periféricos, versos importantes sim, mas periféricos a doutrina, ao dogmatismo. Então quando a gente discute esses pontos, é importante. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos.